R$50,00 se vocês me disseram aqui três animais que começam com a letra F. F? Sim. F? Sim, três animais que começam com a letra F. Foca. Sim. Diga aí, Neide. Foca, formiga, F. Sim, Neide só tá indo na sua. Foca, formiga, foca. Cinco, eu me disse, agora diga uma. Bora. E o que você fez? Ah, se a Ana é de onde existe, não sei o que, lá tem muitos bichos. Um filho de Ana. Aquele que me... O que se queima. Ale, a potô. E aí, galera, cita aqui três animais que começam com a letra F. Não sei não. Não sabe. Neide não aceitou uma. Tem uma dica de uma aí. Eu não, vou perder R$50,00 assim, fácil, não. É mole. É mole, mulher. Olha. Tem uma.